Pessoal, então, bom, vamos continuar então aqui com a nossa série Uncharted 4, então, para PS4, então vamos continuar então aqui com a nossa série. Não é exatamente por aqui. Ah, mas tá com elas, meu Deus, não é exatamente, é, 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 é O som da manilha? Parece que a chave é a moça antiga. Passou errado. Isso aqui é uma notícia ruim, então. Onde a gente chega ao local? Nós temos uma nova parte. O autor da manilha. O som da manilha. E agora... A coisa começou. Vamos que por baixo... Se quiser, vamos causar um caos ali. Vamos causar um caos ali com o nosso Jeep. Pena que o Nate não pode atirar dentro do Jeep. Nossa, tem que abaixar um pouco o volume. Esqueci. Escapa da mira laser. É, eu até iria atropelar um de... O que é isso? 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 É isso, tem que na rua... O que é isso? o atirador ai sai neite o op a neite burro é mais burro do que já é meu deus do céu aí eu vou vou tocar o terror quer ver olha só o que eu vou fazer já era cadê o outro cara a tocar o terror olha só pega a cadê mesmo pegar a fall mesmo Isso, mato primeiro o Franco Atirador. Eu vou me livrando do Franco Atiradores. Eu vou me livrar do Franco Atirador. Eu vou me livrar do Franco Atirador. Eu vou me livrar do Franco Atirador. Agora vamos catando algumas munições aqui. Ó, o cara tava de sniper ali. Mas tem um tesouro dentro dessa torre. Eu vou pegar AK mesmo. Eu gosto mais da AK. Não, mas aqui tem um fall aqui. É, o fall é bom que tem uma mira. Deixa eu ver, dá pra subir mais? Dá, ó. E o que que há aqui, hein? Aqui não tem nada. Vamos subir. Aí. Sobe aqui em cima. Pode ver aqui. Aqui tava aqui ali. Atirador. Atirador. Aff. Deixa eu resubir de volta. Aqui. Aqui. A ponta é ali. Isso aqui é ponte. Tem de volta, Adri. Ah, ponte ali. Tem de volta a trilha. Atang, dia. Tá aqui o carro, agora vamos cruzar essa ponte aqui, bom então o que a gente vai fazer, a ponte quebrou, bom o que a gente faz, então a gente puxa o guincho aqui e passa pelos dois lados. Agora você só dá uma ré, pronto. Eu fui contra o preço absurdo. Aqui tem que tomar um pouco de cuidado na hora de passar, lama na minha boca. Vamos ver aqui, o que que nós temos. Opa! Mapa celestial de bolso, não sabia de ser tesouro não. Primeira vez que eu zerei não tinha pego E. E estão ali uns caminhões ali. Eu tava pensando a mesma coisa. E se já encontraram tesouro? Olha, eles estão vasculhando cada planta nesse lugar. Se já tivessem achado, eles não estariam procurando. E se já tivessem achado, eles não estão procurando cada planta nesse lugar. Então a parte aqui pelo menos é aberto, imagina. Até parece. Só que uma coisa um tanto quanto irrealista desse. Então desse game, tipo, é praticamente o porquê, né? É uma coisa um tanto quanto irrealista dessa parte aqui do carro. É o fato do carro, tipo, não ficar sem gasolina. Eu vou mostrar uma coisa aqui. Deixa eu ver. Aqui tem o modo câmera. E você pode ver que o velocímetro ali se mexe. Vou desativar o modo foto. Vou desativar o modo foto. Vou desativar o modo foto. Eu vou desativar o modo foto. Olha só! Ah, a torre lá em cima. Vamos pra lá, então. É, lá na torre, lá em cima, então. Nós iremos até lá. É bem legal essa parte de você dirigir o jeep. É aqui mesmo. Vamos ver o que tem aqui. Daí eu vou ver o quantos minutos deu de gravação. Na verdade, eu vou verificar agora e já volto. Eu vou subir nessa parte aqui e daí eu já vou encerrar o vídeo. Aí, ó. Encontramos mais um tesouro. Mas, então, pessoal. Este foi, então, o vídeo de hoje. Então, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Então, fui e até a próxima. Tchau. Tchau.